Hoje é dia de sweep de Pineapple com Sturge, level 1 em UU com Pen Split. Ô louco, isso aqui é real, é legítimo. Hoje é dia de Snorlax Choice Packs. Hoje é dia de usar Charizard Y em time de chuva. Hoje é dia de quadro do canal onde vocês escolhem os pokémons, vocês mandam replay. E eu faço review aqui dos melhores replays com determinado pokémon da semana. Semana passada vocês escolheram o Crânidus e o Rampardus, mas infelizmente só teve replay do Rampardus bom, velho. Pô, gente, bora botar replay, hein, pô? Mais para a próxima semana, não. Mais para a próxima semana vai ter aqui um link aqui em cima onde você pode clicar, votar no próximo pokémon da próxima semana. Mas hoje é dia de Rampardus. Primeira batalha, Isaac Lopes. Hoje é dia de Rampardus não ser Gohan, porém ter um poder oculto explosivo, louco, mano. Batalha em UU. Se embora venha a batalha dele aí. Ele que é o Drampa Raivoso trazendo um time de Rampardus, Miaustic, Crocodile, Araconid de Sarina e Lucario. Contra um time legítimo até de UU. De Empolion, Latias, Aerodactyl, Silvion, Crocodile e Moltres. Play music off. Começa! O Miranha contra o Empolion. É Stealth Rock do um lado e Stick Web do outro. Toxic do Miranha. E Liquidation no Empolion. Tira até que o bom dano. 22% recupera 6 no leftovers. Miranha perdendo vida. Empolion dá o Scout. 8%. Ele devolve outro Liquidation. 24% e abaixa defesas. Ajuda o Miranha. Abatendo o Empolion. E Empolion nesse turno vai continuar dando Scout. O Miranha vai dar outro Liquidation. 36%. Mais um e esse bicho tá morto. O Miranha continua perdendo vida. Ele vai trocar o Empolion e entrar com o Silvion. O Miranha vai dar o quê? A troca. Miaustic. Miaustic em campo. Vai dar Light Scream. Moonblast sai. Vai tirar pouco por conta do Light Scream. E ondado. O Silvion vai dormir se não sair de campo. O Ixi levantado. Ele passa pro Empolion. Empolion entra em webs. Reflect levantado. O Empolion está curado. E todo o trabalho da Araconid foi embora. Lucario. Midoriya. No Defog. Limpando tudo que é Hazard e Screen de campo. Empolion cheio. Swords Dense levantado. Empolion vai aproveitar e dá Scout. 45%. Não pega Burn. Close Combat. Empolion no chão. Já era o bicho que dava Defog. Entra a Latias. Latias e o Araconid. Psychic crítico. 38%. Leftovers cura. O Poison tira. Psychic mata o Araconid. Araconid no chão. Entra o Creminho. Creminho no Light Scream. Psychic tira 9%. E on. Pra botar a Latias pra dormir. Mais um Psychic sai. Ele tira. Entra o Crocodile. Crocodile dá Intimidate. Reflect é levantado. Ele troca para o próprio Crocodile. Intimidate dá. Ele dá no coffee. Tira o item que era o Rock Helmet. Dá um pouquinho de dano ao Crocodile adversário. Entra a Latias. Nos Stealth Rocks levantado. Ice Beam. 38%. Não tira muito. Crunch. Latias direto no chão. Vem a campo o próprio Crocodile. Dá Intimidate. Intimidate dá do Earthquake. Sai 30%. Earthquake de volta. 46%. Nessa troca. O Crocodile do Drampa cai. Vem a campo. Sua macaca. Que dá a cabeçada nele. Earthquake. Ativa. Nossa. O que despozou em Rock Polish. Earthquake sai. Crocodile no chão. Faltam 3 pokémons. Aerodactyl que é o Mega. Mega Aerodactyl. É mais lento. Aerodactyl no chão. Vem a campo. Silvion. Silvion em campo. Vai tomar o Rock Slide. Também está no chão. Só sobra. Uma ou três que vai morrer 500 vezes por Rock Slide. E é de de mano. Muito bom mano. Próximo. Leonardo Barbosa Teles. Fala Shark. Traga um replay que mostra o poder bruto do Rampardus. E o quão roubada é a habilidade Sheer Force. Surpreendeu inclusive meu oponente. E vai te surpreender também. Batalha em R1. Sim. Bora ver aí. O Rampardus. Ele que é o Picleo. Trazendo um time de Uxie, Cresselia, Crabominable, Rampardus, Cameroot e Rupa. Contra o time do Violincor. De Aembar, Flores, Espeon, Blastoise, Nidoqueen, Tyrantrum. Play Music. Off. Começa o Uxie. E a Nidoqueen. Magic Coach no Taunt. Volta aí pra Nidoqueen. Não pode mais usar Taunt. Nem Stealth Rock. Entra o Espeon. E Stealth Rock volta pro time do Picleo. Isso é tenso. Light Screen é levantado. Trick Room é dado. Ele troca pro Camerupt. Camerupt em campo. No Reflect. Mega Camerupt. Earth Power 41. Isso com o Light Screen, pé. Vai dar o Eon. Entra o Rupa. Rupa no Psych resistido. 16%. Ele troca pro Blastoise. No Z-Move. É o Never End Nightmare. No Crítico matou o Blastoise. Sem Mega Blastoise nesse jogo. Entra Tyrantrum. Tyrantrum em campo. Crab Bomb no Dragon Dance do Tyrantrum. O Tyrantrum vai aproveitar da Head Smash. Crab Bomb no chão. Entra o Ux. Em Rocks. Tyrantrum. Head Smash. Não mata o Ux. Trick Room levantado. Ele aproveita. Entra com o Espeon. E Memento é dado. Abaixando o Special Attack. Ataque do Espe. Acabando os Screens. Entra Camerupt. Camerupt. Acerta aí a Flordes. Com Earth Power. 45%. Isso dá Flordes. Fire Blast. Quase mata a Flordes. Levantou o Ux. Trick Room acabando. Entra Rampardos. Rampardos em campo. Protect. Se cura a Flordes. Rampardos. Agora em campo. Monstruoso. Protect. Rock Slide vai sair. A Flordes se cura mais um pouco. Ela vai aí levantar o Ux. Rock Slide. Flordes no chão. Subestima o Rampardos. Entra a Espeon. Levanta o Reflect. Rock Slide. No chão. Entra em campo agora. Tyrantrum. Levanta o Dragon Dance. Rampardos. Ice Beam. No chão. Tyrantrum. Vem a campo agora. Nidokrim. Earth Power. Finalmente. Rampardos cai. Vem a campo Rupa. Rupa. Aproveita aí. No Earth Power da Nidokrim. Dá o Trick Room. Trick Room dado. Sai choque. Nidokrim no chão. Só sobra. O Eibor. Farfet. E é GG, mano. É, galera. Sheer Force Life Orb. Rampardos. Não é brincadeira, mano. Você é louco. Você é louco. Próximo. Lucas Caldas de Carvalho Ferreira. Dia D. Rampardos. Mostrar quem dominava RU na pré-história. É o louco. Simbora. Vem aí. Ele que é o Capitão Diabetes com o time temático de dinossauros. Contra o Support KS. Ele trazendo aí Lapras Auroros, Aerodactyl, Archeops, Rampardos e Tyrantrum. Contra Medbus, Maruac, Slowbro, Zyger de 10%. O Gleil e Shaming. Shaming. O Skioff. Sweetsides. Começa. Shaming. Contra Archeops. Seed Flare sai direto no Sesh. Ele vai daí. Os Stealth Rocks. O Shaming que é Scarf. Ou é o Seed Flare. Endeavor sai. Shaming está praticamente morto. Entra com Medbus. Em Rocks. Mais Red Smash. Medbus praticamente morta. E o Archeops já fez um ótimo trabalho. Se livrou de praticamente dois Pokémons. Entra o bichão. Rockslide. É Scarf. Já era aí. O Medbus. Entra o Zygarde. Zygarde em campo. Contra Lapras. Zygarde vai dar o Thousand Arrows. 56%. Ele devolve o Ice Shard. Quase mata o Zygarde. Thousand Arrows. Lapras no chão. Vem a campo. A Aerodactyl. Aerodactyl em campo. Vai dar o Pursuit. Se livrar já do Zygarde. Life Orb aí. No Aerodactyl. Slowbrow em campo. Vai agora. Troca para o Auroros. Auroros e Slowbrow. O Scald sai. Direto no Sesh. Não pegou Burn. Deu Sword. Heiobate no Slowbrow. Entra o Shaming. Pra saque. Amargasauros. No Freeze Dry que falhou. Entra Maruak. Maruak em campo. Contra Aerodactyl. Maruak vai daí. Um Shadow Bone. Crítico. A Aerodactyl no chão. Vem a campo enfrentar esse Maruak. Rampardos. Slowbrow entra. E Rampardos ataca. Head Smash. Meu Deus do céu. Que dano no Slowbrow. Slowbrow corre. Entra Maruak. Rampardos. Erra esse Head Smash. Dá a cabeçada dele Rampardos. Já era Maruak. Maruak no chão. Recorre. Vem a campo Gleli. Gleli em Rocks. Vai daí. A Mega. É Scarf de fato. Head Smash. Gleli no chão. O Rampardos cai. Só sobra o Slowbrow. O Slowbrow entra. Em Rocks. Tyrantrum. Tyrantrum vai finalizar no Z-Movie. E é GG. Mano. Para os dinossauros. Meu Deus do céu. Rampardos monstro. Velho. Tô louco. Próximo. Campeão em torneio. Hyperion. Dia D. Sofrer na letter tentando fazer o Rampardos brilhar em OU. Sim bora então ver mano. Ele que é o Hyperion. Trazendo time de Trick Room aí. De Rampardos. Maguiar na Ux. Mauai. O Cresseli. Tchai Meco. Conta o time de Mega Venossaur. Maruak. Girashi. Celestilo. Titar. E Rotun. Wash. Play Music Office. Sai. Descomeça. O Rotun pelo Mito Z. E o Ux pelo Hyperion. Volt. Switch. Sai. 26%. Vem a campo Maruak. Maruak no Trick Room dado pelo Ux. Shadow Bonnie sai. Ux está no chão. Vem a campo. Rampardos. Head Smash. Maruak no chão. Primeira kill pro Rampardos. Vem a campo agora. Titar. Titar em campo setano Sand. Ele troca. Cresselia. Cresselia aí no Earthquake. Imune a Cresselia aí. Vai tomar o Sand pro Titar. Vai recuperar a vida no Leftovers. Entra Girashi. Tóxico. Tá aí. Imune o Girashi. Não pega. Cresselia agora recuperando vida. Acabou o Trick Room. Thunder Wave na Cresselia. Trick Room levantado. Cresselia e Girashi. Cresselia vai dar nesse turno. Uma troca pro Mawai. Mawai contra Girashi. Ele dá Mirior. Mexe. Eita porra. Aumentou o ataque. Mawai. Dá Mega. Dá Sword Dance. O Girashi aproveita e dá Thunder Wave. Paralisado o Mawai. Knock Off. Girashi está no chão. Vem a campo. Faltando um turno de Trick Room. Celestila. Celestila dá Protect pra acabar o Trick Room. Paralisa o Mawai. Celestila. Flame Thrower. Não. Mata o Mawai. Que lhe paralisa. Infelizmente. Tem que trocar. Entra Cresselia. Flame Thrower de novo. 13%. Recupera a vida. Cresselia no Lead Seed da Celestila. Dá Trick Room. Cura a Celestila que já está na 100%. Só está dando na Cresselia. Entra Rampardos. Rampardos no Double Lead Seed. Que agora erra. Para compensar. Protect pra gastar Trick Room. Head Smash vai sair. Mostra a entrada. Vai ser o Titar. Titar em campo. Vai tomar o Head Smash. Está no chão. Toma o Recoil. Life Orb. Agora entra em campo. Uh. A Celestila. Celestila. Contra Cresselia. Protect falha. Cresselia. Pode levantar de novo o Trick Room. Cresselia em campo. Leech Seed dado. Trick Room também. Cresselia. Em Celestila. Celestila se curando. Lunar Dance. Entre campo quem? Contra essa Celestila. Mawile. Mawile. Curado 100%. Sword Dance levantado. Celestila. Dá Leech Seed. Leech Seed dado. Dois turnos do Trick Room. Vai dar Lock Off direto. Celestila no chão. Vem a campo agora. Venusor. Venusor em campo. Protect também. Mawile aí. Tenta Knock Off. Não consegue. Perde vida. Venusor. Vai agora. Dá o Giga Drain. Tip Damage. Knock Off sai. 55%. Venusor se cura. Mawile. Tá troca pro Rotun. Levanta outro Sword Dance. Rotun em campo. Mawile também. Troca. Chaimeku. Chaimeku no Hydro Pump. 50% no Chaimeku. Hydro Pump de novo. Sobrevive a Roll. Da Trick Room. Willy Wish. Entre campo quem? Entre campo. Rampardos. Red Smash. Vem aí. Rotun cai. Só falta o Venossauro. Rampardos. Vai dar mais um Red Smash. Iiiiiiii. É de de, mano. É muito bruto, velho. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. E pra gente finalizar o dia D de hoje, lembre-se de mandar batalha, gente. Ou aqui no vídeo do dia D, ou lá no Discord, no chat do dia D. Mas o último de hoje é de outro campeão aí, o Jesus Gabriel. Dia D. Clicar botão com o Rampardos e pegar 4 kills com o time de Trick Room. Sim. Bora ver o Rampardos de novo em ação. Ele que tá trazendo aí o time. Temo Charna, dos Clopes, Aldino, Rampardos, Drampa e Crabom na mão. Contra o Norman. De Mass Preacher, Lilligante, Sem Slash, Suana, Muddy's Day e Skantank. Play Music Off. Começa. Drampa. Contra o Mass Preacher. Stealth Rock levantado e z-move direto. É o Devastating. Mass Preacher no chão. Vem a campo Sem Slash. Sem Slash contra Aldino. Aldino e Rocks. Ice Core Crash sai 33%. Recupera a vida no Leftovers. Toma no Coffee. Tira o item. Ele aproveita e levanta Trick Room. Trick Room dado. Troca pro Dusclops. Dusclops em campo. É Shuka, Barry, Sem Slash. Earthquake é dado. Dusclops. Willow Isp. Já queima aí o Sem Slash que devolve o No Coffee. Tira Eviolite. Eviolite tirado da Dusclops. Dois turnos de Trick Room inteiros. Entra Crabom na Boa. Em Rocks. Na troca pro Muddesdale. Mostra a entrada. Ice Hammer. Muddesdale no chão. Trick Room acaba. Rock Helmet e Muddesdale. Vem a campo agora. Suana. Suana. Contra Musharna. Suana agora vai dar um Hurricane. 25%. Musharna recupera a vida. Vai trocar. Scantank. Scantank no Trick Room. Musharna se cura. Aproveita e dá o quê? Persult na Musharna. Crítico Musharna no chão. Vem a campo. Rampardos. Rampardos e três turnos de Trick Room. Sem de Slash. Rock Slide. Sem de Slash. Morre aí pro Burn. Vem a campo agora a Lilligant. Lilligant. Rock Slide. Tá no chão a Lilligant. Faltam dois turnos. Suana. Suana no Rock Slide. Está no chão. Só sobra. O último. Scantank. Scantank. Persult tentando prever a droga. Não deu certo. Deu Rock Slide. Scantank. Está no chão. E... Mano. Está bem graça. É só clicar o botão mesmo. É bruto demais, mano. Você é louco. E pessoal. Esse foi o dia de hoje. Lembre-se de votar aqui em cima. No próximo Pokémon da próxima semana. E te mandar replay também, gente. Por favor aí. Link aqui vai estar aqui em cima. Quando der meia-noite. A votação acaba. E o Pokémon que estiver na frente. É o próximo Pokémon da próxima semana. Mas se vocês gostaram. Já deixa aquele like. Basta no canal. Me siga nas redes sociais. Compartilhe com as amiguinhas e com as amiguinhas. E lembre-se para não perder o conteúdo do vídeo de olho do Nudo. Tchau. Bora.